Olá, tudo bem com você? Mais de 15 anos atrás eu lancei pela CPB, Casa Publicadora Brasileira, este livro aqui, Nos Bastidores da Mídia. Ele, na verdade, nasceu de palestras que eu fazia, e ainda é fácil, né? Nas igrejas, em escolas, em outros ambientes, sobre a influência da mídia, como ser um consumidor consciente dos meios de comunicação. O livro fala sobre cinema, sobre quadrinhos, música, TV, internet, redes sociais, jogos e outras coisas mais. Ele foi depois traduzido para o espanhol e publicado pela nossa editora na Argentina, a Associação Casa Editora Sudamericana, a ASSIS, com o título Detrás de los Medios. E, mais recentemente, eu tive a alegria e o privilégio de poder atualizá-lo. Uns dois anos atrás, mais ou menos, eu me entreguei a essa atividade, a essa tarefa. E aqui está a versão atualizada, com os exemplos todos que são dados no livro original foram atualizados, algumas coisas foram alteradas, capítulos acrescentados. Esse mundo da mídia é muito dinâmico, né? E aí, eu tenho aqui, então, a nova edição. Nos bastidores da mídia, como os meios de comunicação influenciam a mente, ou afetam a mente. Recentemente, um amigo, o professor Felipe Dávila, que tem um canal muito bom aqui no YouTube. Eu já pedi até em outras circunstâncias, outras ocasiões, para que você se inscrevesse no canal dele, você curtisse seus vídeos, seus conteúdos, que são muito bem apresentados, muito bem pesquisados e preparados. Ele gosta de falar sobre criacionismo, sobre história da igreja adventista, aqui no Brasil e no mundo. Tem conteúdos muito bons, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link direto para você entrar no canal dele. Se puder fazer isso agora mesmo, pausar esse vídeo, vá lá, clique no link, se inscreva no canal dele. Conteúdos bons têm que ser divulgados, a gente tem que acompanhar. Tem muita coisa na internet aí que não vale a pena, e as pessoas muitas vezes compartilham, ficam assim animadas, com certos canais sensacionalistas, mas precisamos apoiar canais que tenham conteúdo sólido, que tenham conteúdo bem fundamentado, bem apresentado, feito com qualidade. E o canal do meu amigo, o professor Felipe Dávila, é um desses. Então, por favor, se inscreva lá, acione o sininho para receber os avisos dos novos vídeos que ele posta, e compartilhe seus conteúdos. O vídeo que você vai assistir a seguir está no canal dele também, e é uma série que ele se propôs fazer com base no meu livro, nos bastidores da mídia. Eu fico muito grato ao professor Felipe por essa gentileza de produzir uma série documental sobre o meu livro, e espero que esses conteúdos sejam uma bênção para você. Fica aqui então o vídeo, e o meu convite, mais uma vez aqui, eu reforço para que você acompanhe o canal do professor Felipe Dávila. Um grande abraço e um bom vídeo aí para você. E aí 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 Amém. 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 ou até mesmo quando estamos assistindo tal comportamento. Você percebe como são importantes os nossos pensamentos e o material com que estamos nos alimentando. A arte de convencer pela palavra é muito antiga. O primeiro ser no universo a utilizá-la com propósitos malignos foi Lúcifer, quando introduziu a rebelião no céu. Depois de ser expulso do lar celestial, o anjo rebelde tentou contaminar o ser humano com o vírus do orgulho, da autossuficiência e do desejo de supremacia. Foi exatamente isso o que ele fez com Adão e Eva. Ao abordar a mulher na árvore do conhecimento do bem e do mal, Satanás então garantiu que a desobediência dela não levaria à morte, mas sim a um nível superior de consciência. A grande mentira, vocês não morrerão, apenas serão como Deus, a então foi inaugurada na Terra. Desde então, este mundo se tornou o palco do grande conflito entre o bem e o mal. Nessa batalha, como nos conflitos comuns, o uso das ideias e a maneira como são divulgadas é essencial para ambos os lados. Quando o alemão Johannes Gutenberg imprimiu em 1456 a sua Bíblia de 642 páginas com tiragem de 200 exemplares, ele não imaginava o papel que a imprensa desempenharia nos rumos do mundo. Não podemos navegar pela vida sem sermos influenciados, mas podemos pelo menos escolher pelo que ou pelo qual ou por quem seremos influenciados. É como se não pudéssemos controlar o nosso pensamento, mas pudéssemos controlar o que controla os nossos pensamentos. Eu quero agora lhe mostrar os ismos que lutam contra o cristianismo, às vezes de maneira aberta, outras vezes de maneira ou modo bem sutil. Em nossa sociedade dita pluralista, graças em grande parte à imprensa, a Bíblia é hoje o livro mais difundido no mundo. Pessoas em quase todos os cantos do planeta têm acesso facilitado à palavra de Deus. E é evidente que a imprensa ajudou a abrir os horizontes intelectuais, permitindo que muitas pessoas e muitas culturas tivessem acesso à leitura em relação a si mesmas, inclusive. Mas infelizmente o anjo caído percebeu o enorme potencial da imprensa e da propaganda e passou a utilizá-la para cumprir os seus próprios desejos malignos. Por meio das diversas mídias, o inimigo vem espalhando o seu pacote de enganos. O objetivo de Deus sempre foi mostrar que, a despeito do pecado, há esperança de salvação para este mundo caído. E ela consiste na dependência total de Cristo e na aceitação dos seus méritos. Ele nunca pecou, portanto não merecia morrer. O ser humano pecou e a morte lhe veio como consequência, pois o salário do pecado é a morte. Jesus, quando morreu na cruz, Jesus fez uma troca com a humanidade. Ele ofereceu a sua vida justa, como resgate pela vida dos injustos que somos nós. Por isso, esta é a maior notícia de todos os tempos. Deus se fez homem em Jesus e comprou a nossa salvação com o seu sangue. É lógico que Satanás compreende a maravilha desse resgate. E o que ele faz? Luta de todas as maneiras para nos afastar de Jesus e obscurecer a nossa mente em relação ao plano da salvação. Assim como Deus tem as suas três mensagens angélicas no livro de Apocalipse, cujo âmago, segundo a escritora e profetiza Ellen White, é a justificação pela fé, Satanás também dispõe de uma tríade filosófica útil aos seus propósitos malignos. No ano de 1988, a revista Adventista publicou uma série de três ótimos artigos do Dr. Hélio Luiz. Neles, o Dr. Hélio destacou justamente o fato de o surgimento do marxismo, do espiritismo moderno e do evolucionismo de Darwin ter ocorrido quase na mesma época, no século XIX, em que o adventismo despontava no mundo. Lenin, por exemplo, um dos grandes expoentes na história do desenvolvimento do marxismo, ia ao ponto de pregar o ódio contra Deus. Em uma carta a um de seus colaboradores, ele disse pensar em Deus é uma ignorância indizível. Ao se posicionar quanto ao materialismo dialético, a teoria que explica o marxismo, a ideia de que toda a história se desenvolve apenas baseando-se naquilo que é material, ele afirma que esse raciocínio deve ser incondicionalmente ateu, que combata de toda a maneira mais resoluta toda e qualquer religião. Você tem alguma dúvida de que o materialismo dialético de Marx seja uma ferramenta ideológica perfeita nas mãos do inimigo de Deus? O adventismo, seguindo os passos da reforma protestante, seguiu no palco do grande conflito cósmico para chamar a atenção do mundo para aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O marxismo, como um espetáculo paralelo, afirma que isso é bobagem, que o homem pode ser o seu próprio Deus, ecoando assim a mentira satânica lá do Éden contada por Satanás. Em resumo, o que eu quero destacar aqui é que a tremenda coincidência entre a época do surgimento do marxismo e do adventismo, o grande desapontamento profético que deu origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia, em 1844, apenas quatro anos depois, em janeiro de 1848, o Manifesto Comunista foi redigido por Marx e Engels, o seu amigo, tendo sido publicado pela primeira vez em fevereiro do mesmo ano. Teria sido isso uma coincidência? Acredito que não. Em resumo, falamos sobre o inimigo de Deus que usa o potencial da mídia para ofuscar a sociedade e enxergar a graça de Jesus. Também abordamos a contrafação de Satanás em relação às três mensagens angélicas de Apocalipse. A saber, quando surge o movimento que prega a guarda dos mandamentos de Deus e a volta de Jesus, Satanás começa a operar por meio de outros três movimentos filosóficos ao mesmo tempo. E essa coincidência de tempo no seu surgimento, em alguns momentos até mesmo uma coincidência geográfica, evidencia que não se trata de coincidência, mas no fato de que existem dois lados, dois grupos e dois destinos. Em toda a Bíblia, percebemos Satanás usando de contrafações para confundir o povo de Deus e não seria diferente no tempo do fim. Então, o que você achou desse primeiro episódio de Nos Bastidores da Mídia? Deixe seu comentário abaixo, se inscreva no canal e se puder, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha necessário ouvir esse estudo. Que Deus abençoe muito a sua família e você. Até o próximo vídeo. E aí 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 E aí